Muito bom, casamento celebrado, casal feliz, e aqui estamos de volta ao Raia Rápida, e o Henrique está mais uma vez presente agora na Raia 2, na do Borboleta. E a especialidade dele, os atletas já estão na água, já saíram. E começa também muito equilibrada a prova, uma prova forte, é uma piscina só, é uma raia rápida, e parece que o italiano vai ficando pra trás, hein? Daniele D'Angelo, vai ficando pra trás, tem que dar uma acelerada no final pra tentar passar o norte-americano, mas vai ficando realmente muito pra trás o Daniele, que é pra ele não, Gustavo. Vai chegar em último na Raia 4, Daniele D'Angelo da Itália, os Estados Unidos marcam o primeiro pontinho deles agora, e a Itália tem o primeiro atleta eliminado, esse aí, Daniele D'Angelo. A partir do meio da piscina foi ficando pra trás. Nadou muito bem o Henrique, foi pra cima ali, até respirou na última abraçada, do lado dele o Roland Scalman, um atleta super condecorado da África do Sul, e ele conseguiu uma prova bastante interessante, que foi o suficiente pra entrar. Acho que nadou forte, mas acho que sobrou aqui no finalzinho. E o D'Angelo ficou, ficou um pouquinho pra trás ali, ajudou os Estados Unidos, né? Depois de duas derrotas dos Estados Unidos, consegue classificar um, pelo menos. É verdade. Primeiro pontinho do time norte-americano, Henrique Martins tá aí, ó, melhor tempo, chegou em primeiro na prova, 23 e 64, seguido de Tim Phillips, Roland Scalman, e o Daniele D'Angelo, da Itália, em último lugar, portanto, a Itália não marcou ponto no Nado Borboleta, por enquanto.